Ah, muito bonito, né? Mas os outros têm de vista. Deixa essas escadas aqui. Deixa essas escadas. Três, 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 dois. E aí, péssita. E aí, tá bom. Eu vou fazer um pouco, mas eu vou fazer o que você está. Eu vou fazer um pouco. Eu vou fazer um pouco, mas eu vou fazer um pouco. Eu vou fazer um pouco.